O atual governo, estou falando do governo federal, começou com o processo de concessões e de privatizações e de parceria público-privadas de uma forma bastante cuidadosa do ponto de vista do Estado. Eu acho que houve um pouco de exagero aí no que se cobrava do setor privado, do ponto de vista padrão de remuneração, contraprestações pequenas que o Estado deveria dar, enfim, uma série de atitudes e ações do governo que dificultaram a atratividade para o investidor privado. A gente está falando primeiro de infraestrutura econômica, rodovias, portos, aeroportos, esse tipo de coisa que está voltando a acontecer no Brasil por durante muito tempo. A famosa infraestrutura. Infraestrutura. Os modelos de parceria público-privada, não só para esse tipo de coisa, mas eles, tradicionalmente, em outros países, começaram pelos empreendimentos de infraestrutura. Eu vejo que isso melhorou, haja vista os últimos leilões de rodovias, de aeroportos, quer dizer, o governo entendeu melhor a posição do setor privado, quer dizer, o setor privado é que precisa definir os seus padrões de remuneração, é claro que você precisa ter um agente regulatório, tudo, mas eu acho que no primeiro momento houve um pouco de... se errou um pouco na mão. O governo forçou muito, pressionou bastante. Então, eu acho que isso está melhorando. Vejo que a tendência de médio prazo para longo é que os agentes privados direcionem mais recursos para empreendimentos de infraestrutura. E no espaço urbano, também esse modelo precisa ser melhor explorado. Então...